olá pessoal fazer mais um vídeo que sobre o mito de engrossar o óleo a partir de 100 mil km né é fiz um vídeo aí é às vezes é causa alguma polêmica por algum mau entendimento é aí chegou aqui na minha oficina que é esse que ia sou o cliente antigo dono dele é de uma relaxada aí e ficou deixou passar 10 mil 11 mil quilômetros né da troca o trocador de olhos teve o cuidado de colocar o óleo 5w 30 foi o que salvou um pouco a vida dele aí é era para ter trocado o óleo com 146 mil e já tá marcando no painel 159 né pelas minhas contas aí ele passou 11 mil da troca rodou 21 mil com esse óleo aí o novo dono né o novo proprietário do carro pediu para que eu examinasse o motor né eu removi aqui a tampa de válvulas antes de remover eu fiz um flash né a gente coloca ali 500 ml de flash deixa funcionando por 15 minutos aí eu abri a a tampa de válvulas aqui né aí ele ainda tinha alguma sujeirinha eu fiz uma limpeza com o pincel e flash e possivelmente é é posteriormente eu removi o cárter a borra tinha descido nem pouquinha coisa né de borra tinha descido para o cárter e eu fiz a remoção lá do cárter fiz a limpeza no cárter e no na trompazinha de sucção lá que é o pescador do óleo aí aqui pessoal eu coloquei esses olhos aqui para falar de de grossura de óleo né e marca de óleo fazer um peguei até um mel aqui aqui para fazer um simulado de como se você tivesse usando um óleo grosso nessa época igual hoje aqui tá um pouco frio né é aí na primeira partida o óleo tá aqui no fundo do cárter hora que você dá partida no veículo ele a bomba de óleo jogo óleo ele vai subindo lá para cima para lubrificar olha a velocidade que o óleo vai lentamente é um óleo grosso ele vai subindo mas o motor já está girando lá em cima já provocando desgaste precoce no motor esse que é o dano que causa um óleo grosso no motor do carro que as galerias são fininhas né e é indicado um óleo fino como o 5w30 e aí como eu falei do 5w30 no vídeo do mito do óleo mais grosso a partir de 100 mil km houve algumas polêmica aí né algumas perguntas no vídeo seguinte o cara tem um carro da vox que é indicado o óleo 5w40 né o fox gol golfe todo o carro da vox óleo praticamente usa o 5w40 é você tem que usar o que pede no manual do carro você não vai pôr o óleo 5w30 só que você não pode engrossar ele a partir dos 100 mil quilômetros não precisa disso isso é um mito que inventaram aí que vem prejudicando a vida né útil dos motores causando é acúmulo de borra por exemplo é eu fiz um simulado aqui de após você desligar né o motor do carro o óleo vai ter que descer lá para o cárter novamente pra ó peguei um detergente aqui né detergente de coco você desligou o motor do carro o óleo está descendo de novo para o cárter correto só que um óleo grosso ele não desce totalmente o motor tá quente ali com 90 graus o óleo vai descendo como o motor tá quente algumas partes dele vai secar lá em cima se você tá usando o óleo correto óleo fino você desligou ó já desceu vou jogar água lá na parede ó desligou o motor olha desce rapidamente então não vai ficar lá em cima para acumular borra e outra coisa que eu quero falar é sobre a radicalidade de marca de usar só uma marca a volkswagen tem até o símbolo da vox aqui nesse óleo recomenda castrol né mas se você não tem condições de ficar ali comprando o castrol na concessionária ou nas lojas que vende ele porque por sinal ele é um óleo muito caro porque ele tem algumas né ele fala que tem partículas que fica impregnado no no motor do carro para proteger né o motor do carro e é mas às vezes você não tem condição você pode usar o óleo da marca é esse óleo aqui por exemplo é antigamente era motocraft agora ele mudou para homem o mini craft né esse óleo é as montadoras a montadora forte né eles usam esse óleo então quer dizer você pode usar ele né se ele fosse um óleo ruim a ford não usava os motores da ford é tudo fundias e eu tenho prejuízo ele é um óleo bom você pode usar ele ele é bem mais barato não precisa radicalizar igual um cliente meu um dia veio aqui na meu sim ele não quis trocar o óleo comigo porque eu uso o petronas aqui né o selene da petronas ele não quis falou que ia procurar o shell que ele só usa shell se o selene fosse ruim pessoal fundia os motores da fiat tudinho entendeu tem carro aqui de cliente meu que eu uso óleo é eu uso esse óleo né da petronas no classic dele desde que o carro tinha 20 mil quilômetros e agora ele está com 340 mil quilômetros só usando esse óleo motor nunca mudou nenhum barulho nunca fundiu nunca deu nada né é não deu borra inclusive eu ia fazer um vídeo sobre isso só que na correria eu não tive tempo mas um dia de se eu tava trocando a juntinha da tampa de válvula dele eu tava olhando dentro do motor dele tá limpinho até comentei com ele então é isso pessoal é você não pode radicalizar você tem que usar o óleo que o fabricante recomenda por exemplo o motor da fiat né um fire as galerias deles são bem fininhas você não vai pegar o motor passou de 100 mil quilômetros porque passou de 100 mil se o motor do seu carro tá perfeito você vai começar a usar um óleo 15 da 40 você pode até usar um óleo 15 da 40 e se você não tiver achando na cidade que você reside ou na cidade que você está passando uns dias lá você não acha pode colocar o 15 da 40 mas é etiqueta nunca coloca para 10 mil quilômetros é no máximo 7 mil eu recomendo até trocar com 5 mil quilômetros beleza pessoal é acredito que esse mito surgiu porque igual quando quando eu comecei a mexer né trabalhar na mecânica o pessoal quando o motor começava a fumaçar ou baixar óleo e talvez até exatamente por estar usando óleo ruim né eles pegavam óleo 90 óleo de cano de fusca né e colocava dentro do motor como um paliativo para para ver se conseguia fazer o carro parar de pingar óleo baixar óleo fumaçar mas nada disso adianta ele às vezes ameniza um pouco vazamento quando o motor tá frio mas quando ele esquenta o óleo vai afinar e vai vazar né não resolve até existe esse óleo aqui ó 20w50 esse óleo tem o carro que é indicado para ele né tem o carro que esse óleo é indicado para ele por exemplo fusca que tem que ser um óleo mais grosso porque as galerias dele é tudo grossa mas como ele é um motor que já fica deitado né ele ele vai precisar de muito tempo para o óleo lubrificar as partes que o óleo já tá ali né deitado eu não recomendo um óleo grosso desse nem para aquele golzinho quadrado antigo né o gol quadrado antigo é eu faço o pessoal colocar o óleo 15w40 né porque na hora que você dá aquela primeira parte do óleo já vai subir rapidamente já vai lubrificar as peças entendeu pessoal então é isso aí é deixar mais esse vídeozinho aí né para esclarecer aí sobre óleo e eu quero até deixar um link na descrição do canal olho no óleo qualquer dúvida que você tiver sobre óleo é esse rapaz lá né eu esqueci o nome dele ele explica direitinho sobre óleo é classificação de óleo ele faz teste né com óleo e outra coisa que eu quero falar também pessoal sobre militec militec ele é um um produto que ele foi criado né lá na nos estados unidos na pelos pelos militares né para os militares ser usado nos carros né provavelmente para que eles conseguisse chegar nas bases dele mesmo que tivesse um problema no de vazamento de óleo alguma coisa o militec ele realmente funciona estou usando o meu carro gostando muito então usa um óleo bom e se você puder usar o militec aí pode usar que é bom é eu recomendo beleza pessoal abraço e não esquece de deixar seu like aí compartilhe com seus amigos aí o vídeo beleza